Você entende de esportes? Então ganhe dinheiro apostando na Rivalo! E aí, Lele, quem que você vai conhecer hoje? Vai conhecer o Fred? Vai! O Whindsson também? Quem? O Whindsson! O Whindsson? Quem que você vai conhecer? O Whindsson, o Fred! Fred? Fred! Ela fala assim, porque nem eu! Nossa, ela tá muito tia, hein? O Whindsson, o Fred! E o look do dia? Deixa eu ver o look do dia, ó, 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 cadê o tênis? Minha, tudo de rosinha, ó, é uma lady, é uma lady! Ó, ela me mandou, tá bom o look do dia? Para de menina, só que não, né? Tá bom, né? Quase uma adolescente, né, tia? A ti? O que, tia? O Daniel Argentin vai estar aí? É, ele tá aí um dos times! Ah, nega, é sério? Você tá me zoando! Você vai pegar algum papel? O que? O seu coração tá batendo forte, tia? Obrigada! Oi, sério que Daniel Argentin vai estar aí, tia, tia! Ô, nega, é você que tá me zoando, né? Não, é sério, é sério, não é brincadeira, não! Ele tá na Alemanha! Da Alemanha? É! Então é do Coiso, lá? Do Coiso? É do Coiso! Quem chegou primeiro o quê? Antes, quem chegou primeiro, falou lá na frente! Falou lá na frente? Ela falou que iria te agarrar, ela falou que fica com o abraço do Cossiello! Sem chorar, hein, mãe? Eu vou chorar! Ela vai chorar, ó, tá vendo? Que prazer! Prazer é seu! Obrigado, meu coração! Ela vê tudo, viu, Coiso, o que você faz? É maravilhosa! Ele é com vergonha, ó, tá de braço cruzado, mostrando segurança. Ai, meu Deus do céu! Sorriso sem graça! Pô, é ticho, ticho! Raquel vai pegar o uniforme! Tinha de vergonha, vamos lá, aquecer! Meu jogo vai já já! Até o bom, mano! Vem cá! Olha quem tá ali, ó! De verde, atrás do câmera! Vem cá! Tá dando entrevista, mal! Vai lá, atrapalha a entrevista dele! Não, não! Mostra o que você manda na porra toda! Ô, Raquel! Olha o Fred ali, ó! 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 Quer falar com ele? Mas ele vai embora e eu não vou tirar uma foto do ele! Ele já tá indo, hein? Ele já tá indo, hein? Vamos lá, vamos lá, tia! Será que ele já julgou? Mas eu não tô vendo ele! Ali, ó! Olha lá, ele ali, ó! Tem certeza? Sim! Tenho! Então, vamos lá! Calma, tia! Calma, não se exalta, tá brava? Tenho! Tá nervosa? Coitado! Não enche o saco, cara! Ei! Não enche o saco! É todo mundo que é pra lá! Lógico que não, tia! Tia, ele votou pra você tá aqui, tia! Ele tava jogando mesmo, acho que ele vai embora! Pode atrapalhar lá, tia! Tá com vergonha? Tá com vergonhinha, tá? Tava falando que ia fazer várias coisas, agora tá com vergonhinha! Olha aí, que ele ia tirar a foto! Ô, meu! Olha aqui, ó! Tá famosa, hein, Lili? É, ela é a maior estrela! É, né? Tia, você que tem que dar oi! Tudo bem, tia? Tudo bem, tia? Tia, você que tem que dar oi! O Fred vai dar entrevista ao Ricardo, tô louco! Tia, o Fred vai embora! Não, corre lá, corre lá! Eu vou jogar agora! Corre lá! E agora? E agora, Lili? Vai desistir assim? Tia, Lili, vai embora e eu não vou... Tão perto, mas tão longe! Ah, você fica com vergonha de novo! E aí, o Fred vai jogar agora lá! Vamos lá assistir o jogo, então? Ô, nega, você tem que pegar, já deu 10 minutos, né? É, eu vou pegar minha roupa e a gente fala assistir o Fred, tá? Então, tá, vamos lá! O que foi? Sério que você vai filmar só que isso? Você trouxe algum equipamento pra gente? Pô, você tá cobrando muito, hein? O canal dela cresceu assim até agora! Tia, quantos gols a Raquel tem que fazer? Fala pra mim! Um monte! Um monte de quantos? Usa só sabedoria, você acha! Pelo menos três! Três, três, então beleza! Vamos lá, time! Lili, quantos gols você falou que a Raquel tem que fazer? Três, três gols, pelo menos! No mínimo! E se ela não fizer? Tá achando que eu sou o Ronaldo agora! Vai deixar de castigo? Sou o Neymar agora! Vai, dá uma de Neymar! O time do Fred vai jogar contra você na final, pronto! Mas aí você vai torcer pra quem? Perfeito, hein? Mas aí você vai torcer pra quem? Ah, não sei! Aí vai ficar dúvida, hein? Que tipo de mãe é essa, gente? Que não torce pra filha? Ela vai torcer pra você! O que é bonito pra você, Tia? Muitos gols de bicicleta! Muitos gols? Bicicleta não, que a sua filha fica toda quebrada, coitada! Como chama? Caneta! Caneta! Opa do Zico ali, ó! O Zico ensinou a bicicleta, ela foi e se quebrou inteiro! Faz uma frase de motivação pra menina, incentiva ela! E é três que eu quero! Vai louco, vai! Tá bom, tá hein? Parece cachorro! O Zico é grandão, tadinha, né? É bom que os caras não conseguem pegar ela, a bicha é lisa! Aviso! A próxima cena contém palavreada de baixo calão e natureza explícita! A audiência é critério dos telespectadores! O que você quer dizer com quem deixa sua filha no banco? Que bosta, né? O quê? Que bosta, hein? Por quê? Porque ela não vai jogar agora? Vai, daqui a pouco vai, hein? Eles vão dar dois minutos pra ela jogar, ela não vai fazer nada! Não! É uma merda mesmo! Tia, você começa a estressar, o que acontece? Eu começo a comer, eu queria comer! Comer? Ah! Não é uma bosta que a reformula vai jogar agora? É! Maneira na comida, hein, tia? Deixar a batata pras outras pessoas! O que foi? Fazer propaganda gratuita? Não, não faz não, não faz não! Não, né? Não! Essa batata é boa! Marca de salgadinho, manda? Manda pra gente as batatas! Não, e o dinheiro também! E aí, tia, será que ela vai jogar ou não vai? A gente vai ter um vídeo de 40 minutos com você comendo, tia! Nossa, é muito azedo! Sem ser uma coisa azeda, né? Você fecha mais os olhos do que já tá fechado! É ruim? Essa batata é boa! E se pagarem, você fala que é gostoso? Ah, se pagarem, nós falamos até que pedra é bom! Começou, tia! E sua filha não está jogando! Ah! Tá brava? É possível que não! Você veio até aqui pra ver sua filha jogar! E cadê ela? Aquele cara ali de grandão é... Desimpedido, né? O que tá escrito nas costas dele? Mingau! Mingau? Sério? Mil grau! Ah, mil grau! Eu achei que era mingau! Eu chamei de mingau! Mingau é fogo! Rola aqui na ponta, Vitor Lowe olhou pro meio, vai tocar pra quem? Puxou pra perna direita, rolou pro meio, vai vir a batida, Alpino, tocou! Vitor, caiu o lobo, bate! Show! Show! Tô bateu no gol! É gol! Da Colômbia, da Locômbia! Da Locômbia e o garoto de fralda que foi consagrado na primeira Supercopa, junto com o seu irmão garoto que cai, são os destaques da Locômbia. Em cima do nosso amor, olha só, meu Deus, ele não consegue pensar e efetuar movimentos com as pernas ao mesmo tempo e pode sair o gol! Gol! É dele, é do Caio, é do menino de fralda, é da Locômbia! E o mil grau entregou aí, Fredão, você viu que ele tentou sair jogando e ele parecia o monstro de marshmallow ali com a bola, você viu que é tudo molenga, assim, um negócio que ele não consegue, né? E aí deu a bola no pé do garoto. Marcação ali, vai tocar, vai driblar, correu, chutou, bateu pro Albino e é gol! É fácil! Gol! Da Colômbia, da Locômbia, é dele, Renato Albino, o nosso salsicha é do Francisco. Francisco, Albino, Lagartixa, Salsicha, Rodolfo e também Padre Marcelo Rossi. Com o Caio ergue o braço, o cara que limpa a piscina lá de casa. Fim de jogo, 3x1 para a nossa querida Colômbia. Uma bela vitória, né, irmão? Sua filha tá vindo aí, ó, depois de uma atuação brilhante no campo. Que bosta! Tá brava, tia? Fala a verdade, você tá muito brava? Ah, não deram chance pra ela. Se não tivesse ganhado o time dela, aí eu ia xingá-la. Sério, você ia ficar bravo, né? Ó o loirinho ali, ó, o loirinho ali, ó. A culpa dele que você tá fazendo no jogo. Xinga ele, tia. Fominha. Quem que é Fominha? O loirinho. O loirinho. Sabe que eles são chinês, né? Eles não são concorrentes dos japoneses? Ah, vocês são mestiços, então? Acho que sim. É verdade que os japoneses têm rivalidade com os chinês? Tem? Você não gosta deles, tia? Mas não é japonês que não gosta de chinês, é chinês que não gosta de japonês. Ah, é? Você que tá falando mal do chinês, hein? Não tô falando mal do chinês. Tá falando. Ô, nega, que sacanagem, né? Não, mas eu já sabia que você ia jogar com o bem. Aí falei, vamos deixar eles entrarem jogando e depois eu entro, né? O time tava bom, aí falei, nem vou trocar só 10 minutos, né, de jogo. Lelê ficou brava que você não ganhou. Ah, eu fiquei. Ficou brava? Se não tivesse ganhado o time dela, aí eu ia xingar lá. Sério, você ia ficar bravo, né? Nossa, ela ficou muito brava. Puta merda. Ela falou, só de que ganhou. Se não ganhasse, ia ficar putaço. Não dá nem sempre. Mas você viu, o Caio, o Caio e o Vitor levaram o time inteiro, né? Os dois irmãos que eu... É, o Fominha. Fominha é nada, joga muito. Ela falou, ela falou. Eu não gosto desse loiro aí, Fominha. Joga bem. O próximo é o End jogando. Tia, não fica triste. Você vai ver o Fred. Tá difícil ver o Fred. Ó, de novo o Fred. Olha, ele parou de novo. Tia, ele tá implorando pra você falar com ele e você não vai. Vai lá, Raquel, vai lá. Ele tá ali, a parada. Vamos lá, Fred. Ansiedade. E aí, a parada. E aí, a parada. E aí, a parada. E aí, a parada.